O profissional da beleza, ele precisa ser muito completo. Ele precisa saber de muitas coisas e eu vejo o que é oferecido de formação e eu acho que é insuficiente, né? Eu acho que é pouco. Por isso que eu trago esses conteúdos mais aprofundados, conteúdos que são densos, né? Porque eu acredito que essa profissão, ela é uma profissão maravilhosa, que ela permite ganhos financeiros, desenvolvimento profissional, reconhecimento, ela proporciona muitos benefícios. Só que, obviamente, a gente precisa também de muitos recursos. E é isso que eu vejo que falta no mercado. Faltam recursos pra preparar melhor o profissional cabeleireiro. E por isso que eu criei o cabeleireiro integrativo. O cabeleireiro integrativo é esse profissional que consegue encontrar, né? Ele vai lá e descobrir, ele vai lá e descobre e consegue trazer à tona, né? Despertar o potencial de cada cabelo. Só que pra fazer isso acontecer, a gente precisa ter conhecimento tanto sobre o cabelo, sobre o cosmético, sobre a escovação e N outros conhecimentos que, conforme o tempo for passando, eu vou inserindo aqui na grade do cabeleireiro integrativo. Beleza? Beleza? Beleza?